Joga agora ou lá? Joga onde você quiser. Olha o cial. Isso é o maior espetáculo da terra. A gente continua com medo. Vai limpar a lagoa. Ficou pesado. Toda gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Renato devia ter chamado o Renato para vir cá vem. Tem um panel de pressão. O Renato. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai que grandão. Que lindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem que tirar o céu. Morre lá. Vai chamar. Meu Deus vai chamar. Essa é a rede de Jesus Cristo. Agora chega. Nem deve pegar mais. É. Que coisa mais linda não. Eu falei que olha que jogados. Onde tem. Os peixes. É um peixe delicioso. Na boquinha da Paula Fernanda. Minha fila que é de beijarão. Passa pra lá de novo. Rapaz aqui é ó. Dando um beijinho. Meu amigo. Esse aí Levecão. Esse é o felicito da Paula Fernanda. Esse beijinho. Beijinho. Agora pode deixar com o velho. Se o velho não garantir botar isso bem aqui dentro. Eu corto essa terraça no meio. Faço dela dois pedaços. Ou mais de dois. Agora. Rapaz. Cadê o velho que tava sobando ainda agora? Ué. Ué. O velho caiu. O velho caiu. O velho caiu. Essa porra não tem força não. Pega aqui. Rapaz. Três homens não dá conta de segurar. Um. Pera aí. Vai derrubando lá a rede. Olha meu filho. Não se brinca em serviço. Aí. Eu acho que. Lá desse o nosso senhor Jesus Cristo. Mas se eu soubesse que era só essa merrequinha. Eu tinha ficado lá no seco mesmo. Bebendo café. Mas. Gosta ali. Rapaz não tem força não rapaz. Deixa o velho desse. Olha a cara do Marcelo. Filma o Marcelo aí neguinho. Olha para trás. Já tira na remelo do oito. Olha essa aqui na outra canoa cara. Com um espalhado. Vem isso meu Deus. Agora vem esse aí com a bomba tônica ali. Com a fumaça recobrindo em cima. Pra cá e volta já morrendo aí intoxicado. Vem tu vai pra onde? It's March May 5th. In Lamberville, New Jersey. The Shadheads. There we go. Okay. BRUCE Move out. Move out a little bit. That way. Okay. Move out? O que é isso? 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 O que é isso?